No Vale do Jequitionha, a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, em Capelinha, veio a público comunicar que atingiu a lotação máxima de todos os leitos. Portanto, a orientação em casos como este é que a população procure atendimento em casos de real necessidade, naturalmente, a fim de evitar transtornos. Vale salientar que, atualmente, a Fundação é referência hospitalar para mais de oito cidades na região do Alto Jequitionha. Aí, se procurar a unidade de qualquer maneira, tu multua, né? É, atende um público de aproximadamente 125 mil pessoas. Então, atenção aí, Vale do Jequitionha, a Fundação Hospitalar, em Capelinha, comunica sobre a lotação máxima. Segura aí, só procura a unidade, se tiver em situação mesmo que necessite desse cuidado médico, né?